Boa tarde, começando mais um Radar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. É assim, dá pra buscar aí, faz uma busca, que tu encontra o sinal no teu televisor e também no celular. E tem como assistir o programa também via Facebook, no nosso aplicativo disponível por lá. No programa de hoje, tu fica sabendo como acontece um evento que movimenta um espaço público bem conhecido de Porto Alegre, o Largo Guilherme Pérez, mais precisamente, bem ali na porta, na frente do mercado público de Porto Alegre. Estou falando da batalha do mercado e o pessoal já explica daqui a pouco como ela funciona. E quem está no programa depois de muito tempo sem aparecer por aqui pra fazer um som, é o músico, o cineasta e o professor Carlos Gerbazi, que está com o projeto Destrua Você Mesmo. Então, por favor, Gerbazi, destrua. Destruindo o quê? Replicantes, isso. Já vamos destruir assim? Já vamos destruir assim, de cara. Então tá. A destruição conversou com o arranjo do Léo Henkin, né, para um clássico dos Replicantes. Vamos lá. Música de Cláudio Reins e Egon Reins, os famosos irmãos Reins. Música de Cláudio Reins, os famosos irmãos Reins. Mas quando entra na água, é, na primeira abraçada, é, ele não vale uma naba, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Tem duas selfie shop que só abre ao meio dia Vive da herança milionária de uma tia Vai pra Nova York estudar advocacia É, mas quando entra na água É, na primeira abraçada É, ele não vale uma nabe, ele não surfa nada Ele não surfa nada 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 Agora olha o solo, olha o solo, olha o solo É, mas quando entra na água É, na primeira abraçada É, ele não vale uma nabe, ele não surfa nada É, ele não surfa nada Oh, surfista calhorda Vai Surfa no que aborda Oh, surfista calhorda Vai 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 surfista calhorda Vai encontrar a onda perfeita Num paraíso de águas negras Vai pro Haiti, pro Taiti Vai pra pra terra, manda aí Vai pra bem longe daqui Pronto, destruí E essa ideia de destruir, Gervásia Tipo, agora perto dos 30 anos dos Replicantes Desde lá na formação original Resolveu destruir essas músicas Mas que é esse conceito de destruição? Saudade da música Não, eu saí dos Replicantes há um bom tempo 2002, né? 11 anos atrás E, na verdade, o que me motivou a fazer essa brincadeira Foi um show que acontece agora, dia 9 de dezembro No Opinião, aí de sério com os Replicantes todos, né? No Opinião Celebrando 30 anos Então, eu pensei assim Pô, tô meio enferrujado pra fazer isso Vou passar vergonha lá, né? Tocando bateria, cantando, etc E me veio essa, sei lá Uma certa nostalgia daquelas músicas Ao mesmo tempo Eu não vou montar uma banda pra mim Eu não vou voltar pros Replicantes Não tem mais idade pra isso Então, eu pensei Bom, tem um monte de gente que gosta dos Replicantes Grandes amigos músicos, né? E, numa noite lá, eu mandei e-mail pra vários desses meus amigos E eu disse Olha, tô afim de fazer uma brincadeira Você não consegue fazer em casa aí uma versão dos Replicantes Escolhe a música Faz o que tu quiser E todos aceitaram Praticamente todos aceitaram Então, tem grandes músicos aí Tem o Fornaso O Nenum O Frank Jorge O Castor O Flávio Santos Enfim Uma montanha de gente, né? Músicos talentosos Profissionais Ao contrário de mim Que são amador Que propuseram justamente a fazer isso De fazer versões bem diferentes De transformar realmente as músicas Eles tinham liberdade, entendeu? Então, por exemplo O Léo transformou o surfista Calhorda Num, sei lá Num Tom Tom Clube, assim Uma coisa praia, né? Festa Punk Que eu vou tocar daqui a pouco Virou um mash-up maluco, né? Mas algumas não Algumas ficaram mais replicantes mesmo Mais rápidas e mais pesadas Eu diria que metade São versões bem radicais Mudando E a outra metade Dialoga com o estilo replicante mesmo O estilo replicante Que é uma boa e velha cena punk Que é a história do Faça você mesmo, né? E de alguma forma Dessa vez tu resolveu não fazer tu mesmo E chamar o pessoal pra fazer Não, mas na verdade Na verdade Os processos digitais, né? Eles te ajudam a fazer Você mesmo, né? Quer dizer Quando eu fazia você mesmo no cinema Era no Super 8 Já que nós não tínhamos grana A gente tinha experiência Pra fazer cinema Nas bitolas profissionais A gente fazia Super 8 Hoje O que eu fazia em Super 8 Todo mundo faz com câmera digital E edita com uma facilidade muito maior E a música Transformou-se em algo Que tu pode fazer em casa Porque até eu hoje Boto um softwarezinho ali Entendeu? Boto essa base lá dentro Eu tenho um microfone Tem uma caixinha lá Que bota no computador E eu não preciso ir pra um super estúdio Gravar Gastar uma grana Eu posso fazer em casa Pena que eu não sei suficientemente música Pra eu fazer essas versões Quem sabe agora Eu vou aprendendo um pouquinho E brincando e fazendo Bom, então Eu tomo a metodologia punk Saiu da música E tu acabou levando isso também Pra tua carreira de cinema Eu acho que sim Eu acho que sim Os últimos dois filmes Que eu fiz São filmes de baixo orçamento Que seriam praticamente impossíveis De fazer Com as tecnologias De antes Barateia Fica mais fácil Fica mais rápido A equipe Fica um pouco mais Um pouco mais Econômica E continua sendo divertido Porque É muito ruim Ficar esperando pra fazer Ficar esperando Cinco anos Às vezes seis anos E vai edital E vai isso Vai aquilo Quando tu reúne o mínimo necessário Tu consegue fazer o filme É uma necessidade Que ele tem Meio uma doença Beleza Vamos desconstruir Mais um som Bom, lembrando também Enquanto o Gerbazi Acha a base ali Que no dia nove Tem show do Replicantes Com todos os ex-integrantes Replicantes Mais a banda Que está tocando agora O quarteto Que permanece tocando E eles vêm também No dia cinco Aqui no Radar Fazer som ao vivo Vai com o dia Quero uma festa Que não tenha Stones Gosto muito deles Mas quero os Ramones Quero uma festa Que não tenha Beatles Se é pra recordar Prefiro Sex Pistols Quero uma festa Punk Eu quero uma festa Punk Eu quero uma festa Punk Eu quero uma festa Punk Quero uma festa Em que eu possa dançar Clash, undertones e GPH Exploita no banheiro De charge na cozinha Cufre na escada Fibre em dois no sofá Quero uma festa Punk Quero uma festa Punk Quero uma festa Punk Quero uma festa Punk Quero uma festa Com os Kennedy's Eles aqui sabem O que é hardcore Depois pra resfriar Pra afastar os junkies Vou guiar o bom De ouvidos O que é hardcore O que é hardcore Eu quero uma festa Punk Eu quero uma festa Punk Eu quero uma festa Eu quero uma festa Eu quero uma festa Punk Eu quero uma festa Punk 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 Vai, vai, vai! Vai! Arranjo de Eduardo Santos. Destruiu essa também? Destruiu essa também.